Aê, esse é meu mano DJ Nonato porra, de Diadema pro mundo caralho Aê, esse é meu mano DJ Nonato porra, que eu vou de Diadema caralho Novinha da favela, novinha da favela Hoje tô goza várias vezes, hoje tô goza várias vezes Tô uma surra de cacete Eu pego a sua bolígula, só que tu batela o envolvente Tô uma surra de cacete, tô uma surra de cacete Tô uma surra de cacete Novinha da favela, novinha da favela Hoje tô goza várias vezes, hoje tô goza várias vezes Tô uma surra de cacete Tô uma surra de cacete Tô uma surra de cacete Só uma surra de cacete Tô uma surra de cacete Só uma surra de cacete Só uma surra de cacete Só uma surna de cacê Hoje o tom góse é vlarenfin Hoje o tom góse é vlarenfin Só uma surna de cacê Só uma surna de cacê Tá bom, cabeça de peru